Fala pessoal, André aqui, beleza? Mais um Faswell News aqui ao vivo. Quer ver o Faswell News aqui ao vivo? Basta acessar aqui o canal do YouTube todas as quartas e domingo das 8 às 10 horas da noite ou vira membro aqui do canal que você vê os Faswell News também com acesso antecipado. Antes de todo mundo, você pode deixar o seu like, deixar o seu comentário antes de todo mundo. Vamos começar aqui. Essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord pelo Maurício Campos, o Lucas Maker, o Ferreira M32, o Alan e o Popo Cake, cara. Vamos dar uma olhada aqui. A primeira notícia de hoje, que não é bem uma notícia, é um comentário do X, né? Onde o cara botou aqui, os 5 homens mais ricos do mundo combinados, mas que dobraram as suas fortunas nos últimos 4 anos. Botou aqui o Bernard Arnaldo, o Jeff Bezos, o Warren Buffett, o Larry Ellison, o Elon Musk, juntos enriqueceram 14 milhões por hora em 2020. 14 milhões de dólares por hora em 2020. Neste mesmo período, 5 bilhões de pessoas empobreceram, né? E aí o Clarion colocou aqui, o Clarion que tem aparecido bastante aqui. Eu tenho que um dia criar uma conta no Twitter e eu vou seguir esse cara. Boa oportunidade para lembrar que só o governo brasileiro arranca da população brasileira quase 350 milhões de reais por hora, por hora, filho da puta, por hora, tá? E ao contrário dos bilionários, isso não é dinheiro imaginário, a avaliação de valor das empresas deles. É dinheiro real que o Estado realmente arranca da população. Vale lembrar que esse enriquecimento dos bilionários não é como se a conta do cara bancária fosse subindo, né? O dinheiro está lá em ações e pode cair, pode subir, pode ter oscilação. E o Clarion está comentando aqui. O governo brasileiro arrancou 350 milhões por hora de dinheiro de verdade, arrancou do público, né, cara? Então é interessante, né, saber que, tipo, colocar mais dinheiro na mão do Estado não é que não significa que vai resolver algum tipo de problema ou tirar essas 5 bilhões de pessoas que empobreceram. Sabe por que essas 5 bilhões de pessoas empobreceram? Pelo menos a metade delas foi devido ao tal do imposto inflacionário, tá? E nós temos aqui corretor estatal da Venezuela fecha as portas e converte bitcoins dos clientes em petro. Olha que interessante, né? Isso que eu falo pra vocês, vocês que são idiotas aí que compram criptomoedas pra deixar no mercado o bitcoin. Aí comprei e tá no mercado o bitcoin, André. Aí, André, comprei e tá na Binance. Aí, André, comprei e deixei a minha criptomoeda numa corretora bonitinha. Você é um idiota. Se você deixa as suas criptomoedas em corretora, é porque você é um idiota. Em um momento ou outro essa corretora vai ser hackeada, esse teu dinheiro vai sumir, o Estado vai pegar. Tire as suas criptomoedas das corretoras. André, não sei como fazer. Pesquisa, filho da puta. Pesquisa. Governo mira 496 bilhões de grandes devedores para impulsionar a arrecadação. Olha só. Então, nós temos aí grandes empresas devendo, com muitas e muitas aspas, 496 bilhões para o Estado. O Estado quer correr atrás pra fazer. Vale lembrar que eles falam assim, ah, tá devendo 496 bilhões. Isso salvaria o Brasil e não sei o quê. Só que muitos desses bilhões aqui estão em processos que tem que ser analisado se tá devendo ou não. Não tô aqui falando que todo empresário é bonzinho e também não tô falando que o Estado não é vice-versa. O que eu estou falando é, esse número aqui provavelmente foi tirado do cu do Haddad. Tá? Foi provavelmente tirado dentro do cu dele. Esse, provavelmente, esse, ah não, se nós tivéssemos cobrado o que deveria, né? Aí, o Brasil estaria melhor. Será que estaria? Porque nós temos aqui que Gilmar Mendes suspendeu a cobrança de 18 milhões em impostos contra o Lula. Né? O Lula, pra quem não sabe, ele tem, ele tem dezenas de milhões de reais deles declarado. Né? Mas ele tava devendo 18 milhões em impostos e numa canetada de uma pessoa que é amiguinha dele, essa cobrança subiu. Pra que sonegar se você pode ser amigo das pessoas, né? Empresa, a empresa de suplente de Alcolumbre ganha obras de 350 milhões do governo Lula. É sempre assim. Isso que o Estado faz, né? O Estado faz a redistribuição de riqueza. Não. O Estado é o maior acumulador de riqueza. Sempre são com os funcionários públicos de alto escalão e os políticos, eles dividem toda a riqueza roubada da população e depois jogam umas migalhas, jogam uns bolsa-família lá e os idiotas acham isso bom, né? Tributação de compras de até 50 dólares é suficiente para bancar a desoneração da folha, diz FIEMG. Cara, eles vão usar a... que agora vai ter imposto, né? Compras de 0 até 50 dólares já tem, tá? Se você entrar hoje no AliExpress, na Shopee, qualquer lugar que vier compras de fora do Brasil, de 0 até 50 dólares você já está pagando impostos. E eles estão falando, ah, pelo menos isso aqui vai bancar a desoneração, uma outra cagada que a gente fez lá. Ah, então, é sempre uma desculpa, né? Isso aqui a gente está taxando para ajudar aqui, é para ajudar os pobres, é para ajudar as crianças, é para ajudar os idosos, é para ajudar a desoneração da folha. Cara, é o governo... vocês fizeram ele, vocês fizeram ele, vocês têm que tomar no cu. Simples assim, tá? Lula tranquiliza eleitores. Esse ano só escolheram o que plantamos. Irmão, é assim, só eu que fiquei assustado? Foi só eu que fiquei assustado aqui ou não? Porque o que o Lula plantou, né? O que que o... aqui ó, esse aqui já é o Lula com a máscara, né? Esse aqui já é o cara que está no lugar do Lula, né? O que que o Lula plantou? Inflação, desemprego, desgraça econômica... Teve alguma outra coisa que foi plantada no passado para colher agora? Eu acho que não, né? Vai ser isso aí, pode me marcar no futuro sobre isso. Aqui nós temos aqui, o pessoal está marcando aqui, colocando que o Arrost e o João, 5 quilos, está aqui 38,95, né? R$39,00 aqui. Se não me engano esse aqui foi o Rangel, eu só esqueci de pedir de qual a cidade e estado que ele é, né? Mas está aqui, R$39,00. E o Lucas, que está na live ali, o Lucas Edgar, mandou aqui que na cidade dele está por R$40,79 aqui no varejo, no atacado R$40,29. Aqui na minha cidade, eu fui hoje no mercado, só não tirei foto, mas estava R$42,00, né? Estava R$42,00 aqui no mercado da minha cidade, tá? Então, só para avisar vocês. Ó, o Mushroom já falou aqui, ó, aqui na minha cidade está R$50,00, né? Vamos ver aqui, preço do aluguel residencial sobe 3 vezes mais do que a inflação em 2023, né? Então, o preço do aluguel ficou aí para ter um reajuste de 16%, mais do que 3 vezes mais do que a inflação, que foi de apenas 5%. E aí eu pergunto para vocês, sempre levanta esse questionamento, se a inflação foi 5%, por que que tudo está aumentando mais de 10%? 5%, muito simples a explicação, é porque a inflação verdadeira não foi 5%. Já expliquei isso muitas vezes, não vou explicar de novo aí, tá? Nós temos o Rafael Lima aqui do Ideias Radicais, botando aqui, ó, desigualdade, 63% da riqueza do Brasil está nas mãos de 1% da população, diz relatório da Oxfam. Vale lembrar que as 10 profissões que mais pagam dinheiro, as 10 profissões mais rentáveis dentro do Brasil hoje, nenhuma é empresário, tá? Todas elas têm a ver com parasitagem estatal. As 10 profissões mais bem pagas do Brasil hoje, os 10 setores que mais bem pagam dentro do Brasil, todos eles, nenhum deles é empreendedorismo, tá? Todos eles são funcionários públicos de alto escalão. E o Rafael Lima questionou aqui, ó, e chegamos à primeira marca do ano, o tradicional relatório panfleteiro da Oxfam, que usa patrimônio líquido para dizer que os ricos estão roubando os pobres. É o mesmo erro todo ano. O mendigo com 10 reais é mais rico do que quem tem 3 milhões de patrimônio e deve 4 milhões. Exatamente, por exemplo, pensa que você hoje ganha um salário mínimo na sua casa e você mora com os seus pais e você pode fazer o que você quiser com esse seu um salário mínimo. Sobrou 1.400 reais no seu bolso esse mês. Você ganhou mais dinheiro que eu. Você, portanto, é mais rico do que eu. Porque esse mês não me sobrou nada. Então, é isso mesmo a linha de raciocínio. O pessoal usa semântica freestyle para falar que quem está enriquecendo está enriquecendo porque os pobres estão empobrecendo. Na verdade, não é nada disso. Os pobres estão cada vez mais pobres porque a gente acabou de comentar. A inflação real foi de 10%. O governo fala que foi só 5%. O dissídio salarial, que é o reajuste salarial na folha de pagamento dessa galera que ganha menos, as pessoas mais pobres, vai ser de apenas 5%. Mas todas as contas deles aumentaram 10%. E assim, acontece durante 1, 2, 3, 4, 5 anos seguido. Em 5 anos, você já perdeu 50% do seu poder de compra facilmente. Porque seria juros compostos, né? Mas quem sou eu, cara? Eu sou um ex-sóvelado com supletivo de segundo grau. De onde já se viu eu ensinar aí economia ou fazer cálculo para você aí que daqui a pouco tem muito mais estudo que eu, né? Faça um L e bora lá, cara, que nós temos mais vídeos para gravar aqui. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau.